Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem vindo, obrigado por vir, se acomoda bem, é um prazer poder receber você mais uma vez aqui no nosso canal para falar de The Witcher 3. Galera, é o seguinte, o que nós estávamos esperando desde o lançamento da versão 4.0 realmente chegou, que é a atualização corrigindo os bugs que aquela versão trouxe, pessoal, então hoje a versão 4.01 está disponível para todas as plataformas. Deixa eu só arrumar aqui minha câmera, que tá zoado. Enfim, vamos lá. Acabou de ser publicado no Twitter dos caras o seguinte, só arrumar, eita, pega, aí, aí, agora sim, vamos lá. Ao vivo é isso, mano, colocou, pôs para gravar sem edição, é desse jeito, vamos lá. O patch 4.01 para The Witcher 3 Wild Hunt está sendo lançado no PC, Playstation e Xbox. Ele melhora a estabilidade geral e o desempenho do jogo em consoles de próxima geração e PC e traz várias correções para todas as plataformas. Olha aí, ó, opa, olha lá, o maninho já até publicou aqui, deixa eu agradecer ele, opa, acho que deu bom. Valeu, Antonino, tamo junto, meu lindo. Ó, galera, vamos ler junto aqui, hein, eu não li ainda todas as alterações, só abri, coloquei em português e vamos ver junto, tá? Aqui já é a página oficial deles, então vamos lá, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Eu vou tirar a minha câmera, beleza? Para que vocês possam ver bonitinho do jeito que tem que ser, ó. Então vem cá, sai, aí, vamos lá. O patch para The Witcher 3 Wild Hunt está sendo lançado, ele melhora a estabilidade, aquilo que a gente já leu, né? Então vamos lá, em PC, ó, vamos lá, agora em PC. Corrigido um problema em que a configuração Screen Space Reflection não estava funcionando no PC, apesar de estar ativa. Os jogadores que anteriormente definiram sua configuração SSR como alta podem notar um impacto no desempenho. Então isso foi corrigido, vamos lá. Adicionado um novo modo de desempenho para iluminação global com rastreamento, né, com rastreamento de raio, é RTX, né? Que pode ser alterado por jogadores com hardware compatível. Ele melhora a taxa de quadros, priorizando o desempenho sobre o alcance e a precisão. Vou testar para ver. Agora no console, bora. Corrigido um problema em que os jogadores podiam criar uma quantidade maior de salvamentos do que o limite definido, resultando em vários problemas ao salvar o jogo ou redefinir as configurações do usuário. Então olha aí, agora tem uma quantidade X já definida para poder salvar. Antes não estava assim. Qualidade aprimorada de reflexões de espaço de tela em consoles da próxima geração. Isso é muito bom. Iluminação global com RTX, né, com raytracing, otimizada em consoles da última geração para melhorar o desempenho no modo raytracing. Porque quando a gente colocava o raytracing, virava uma lambança só, né? Vou testar também. Jogabilidade. Prepar... Ah, olha aqui, mano. Galera, olha só isso aqui. Finalmente corrigiram o problema que estava travando geral de jogar o game, de terminar o game. Então fiquem tranquilos. Agora vocês vão conseguir falar com o Avalac e terminar o seu jogo. Vamos ler isso aqui, ó. Preparações para a batalha. É o nome da missão, né? Corrigido um problema em que era impossível interagir com o Avalac durante o objetivo deixe Avalac saber que tudo está pronto. Olha aí, galera. Tá resolvido. Tá resolvido. Finalmente, meu. O que eu ouvi de gente reclamando disso? E com razão, né? Então, é... Family Matters. Corrigido o problema que poderia causar o travamento do jogo durante a transição para a história da Siri ao falar com o Barão Sanguinário. Eu não tive esse problema. Vocês viram em live, mas tem muita gente que reportou. Legal. Corrigido o problema em que poderia ser impossível participar da briga com o segundo Wildcarl devido a um obstáculo invisível. Adicionado um retrofix para o problema que corrigimos na 4.0, onde a missão não poderia ser concluída se o jogador destruísse um dos ninhos de monstros necessários durante a exploração. Glória a Deus! Eu não acredito, cara. Quem estava aqui nas lives... Quem estava aqui na live comigo, onde a gente pegou esse bug? Lembra que na Guerra dos Vinhedos, lá, Belgaard, nós não conseguíamos concluir a missão? Porque lá em um... em um ninho, né? Não dropava que a gente tinha lido o lance que a gente pegava do cara lá no chão, morto lá. Vocês lembram disso aí? Aí, ó. Tá resolvido, velho. Finalmente vamos poder voltar pra lá e sanar esse problema. Legal. Vamos continuar. Pô, legal, mano. Que da hora que os caras resolveram os dois problemas mais críticos, pelo menos, que eu peguei, né? Vamos lá. Um jogo perigoso. A armadura do quarto de César agora também deve mudar de aparência quando a armadura Nilfgaardiana alternativa for ativada. Aumentou a saúde e o dano causado pela marionete. É uma missão. A mutação Adrenaline Rush agora deve funcionar de acordo com a descrição. Devia ter algum bug nisso. E várias pequenas correções para missões e cenas. Localização. Corrigidos vários problemas com a localização árabe. Adicionadas versões localizadas da música da Oriana Lullaby of Wool. É isso? Em coreano e chinês simplificado. Olha que legal, cara. A animação da sincronização labial da Priscila foi ajustada para combinar com a sua narração em chinês simplificado durante a música. Legal também. Essas são apenas algumas das mudanças mais notáveis. O patch contém outras pequenas correções que não estão nessa lista. Então, galera. É isso. Se alegrem que agora vocês vão poder jogar The Witcher 3 do jeito certo. Como deveria ser desde o início da atualização 4.0. Mas que, infelizmente, esses bugs acontecem mesmo. Acontecem mesmo. Mas agora tá bonitinho. Tá certinho. Fiquem tranquilos. Vão lá atualizar. Eu nem liguei aqui o console pra ver. Mas daqui a pouco eu vou ligar e já vou tentar fazer a minha atualização. E aí, se der algum problema, obviamente, eu vou estar trazendo outro vídeo pra vocês. Tá bom? Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau, bruxa e aada. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.